Boa noite, você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. O drama das barragens continua. Hoje mais moradores foram retirados de casa porque os rejeitos acumulados oferecem algum tipo de risco. Famílias de Ouro Preto e de Nova Lima tiveram que ir para hotéis. Indignados com a falta de informações fornecidas pela Vale, moradores de macacos protestam. E os comerciantes da cidade que vivem do turismo estão apavorados e prevêem muitas falências. Subiu para 171 o número de mortos na tragédia de Brumadinho e o acordo que seria assinado hoje com a Vale ainda não coloca fim ao drama dos atingidos. Na política destaque para a Assembleia Legislativa que ainda não abriu a CPI para investigar Brumadinho. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. E nas outras notícias do dia temos um assalto contra gerente de banco e seus familiares que se tornaram reféns de bandidos aqui na capital. E uma grande operação da Polícia Federal prendeu quadrilha que extraía pedras do Parque Nacional da Serra da Canastra. E não se esqueça que nosso jornal também é transmitido pelo facebook.com.br tvbandiminas. A mineradora Vale retirou hoje cerca de 125 pessoas de casas ameaçadas por barragens construídas com o método de alteamento amontante em Nova Lima e também em Ouro Preto. Em Nova Lima, gente, o perigo está relacionado à barragem Vargem Grande. Segundo a Vale, 33 casas foram evacuadas com cerca de 100 moradores. No fim da tarde, as sirenes tocaram no local reforçando sobre a necessidade de evacuação. Em Nova Lima, os moradores começaram a deixar as casas pela manhã. Nos carros estavam objetos pessoais e animais de estimação. O IS tem um sítio na região e veio buscar os dois cavalos. Desnorteados e emocionalmente muito abalados, como eu estou, com a minha família, todos muito transtornados com essa notícia repentina e totalmente inesperada. Aproximadamente 100 pessoas tiveram que sair das residências. São moradores do condomínio solar da Lagoa, a 52 quilômetros do centro administrativo do município. E trabalhadores que vivem em duas vilas operacionais de uma multinacional. Luísa estava a caminho de uma entrevista de emprego quando recebeu a notícia. Eu achei que era mentira, né? Que eu tinha acabado de sair daqui. Aí o pessoal ligou pra mim e eu voltei. Dá medo, né? Porque eu já corri de enchente lá em Valadares umas três vezes. O condomínio fica a cerca de 4 quilômetros da barragem Vargem Grande da Vale, que já não recebe mais rejeitos. Só que no caso do rompimento, algumas das casas daqui podem ser atingidas. De acordo com a mineradora, a medida é preventiva. Vargem Grande é uma das dez barragens da Vale do modelo amontante, que vão ser descaracterizadas em Minas, para tentar evitar o rompimento. A evacuação das áreas de risco faz parte do projeto para acelerar os trabalhos. Os moradores foram cadastrados pela empresa. Aqueles que não forem para a casa de parentes vão para hotéis na região. Alessandro tem esclerose múltipla e plantava cogumelos para complementar a renda. Agora está sem saber o que fazer. Eu preciso agora resolver aqui, porque como é que eu vou sair daqui, vai me pôr no hotel, vai me dar o quê? Um sanduíche de mortadela, uma cama para dormir, e fala assim, espera, daqui a pouco a gente se fala? Um abraço, né? Na cidade histórica de Ouro Preto, o dia também foi de apreensão por causa das barragens Forquilha 1, 2 e 3. A Vale removeu 25 moradores de oito casas que estão ali nas proximidades. Essa operação acelera o processo de descomissionamento das barragens que são amontante. Ou seja, usando aquele método de construção que é mais arriscado e mais barato. O descomissionamento retira os resíduos e reintegra o espaço à natureza. No total, cerca de 125 pessoas que vivem próximas às cinco barragens começaram a deixar suas casas, hoje, de forma ordenada. Às margens da BR-356, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, funcionários da Vale estavam reunidos, e ônibus e vans estacionadas, esperando o momento da retirada das famílias das áreas de risco. De acordo com a mineradora, a zona de autossalvamento é a região do Vale a Jusante da barragem, cuja distância pode ser considerada em cerca de 10 quilômetros, na qual os avisos de alerta à população são da responsabilidade do empreendedor, sendo, portanto, prioritária numa eventual emergência. Aqui fica a mina da fábrica, propriedade da Vale. Lá atrás, existem quatro barragens, uma delas com cerca de 20 milhões de metros cúbicos. Em frente à sede da mina, mais ônibus e vans, enquanto do lado de dentro, representantes da Vale se reuniam com a defesa civil. Um rompimento de barragem na mina da fábrica colocaria em risco a comunidade de Engenheiro Correia, distrito de Ouro Preto. Moradores do local ainda estão confusos quanto à notícia de famílias tendo que sair de casa. A gente fica com medo, sim, porque falaram assim que a qualquer momento a barragem vai estourar, as pessoas vão ter que sair. É a única coisa que eu estou sabendo até agora. A gente não pode ficar sem moradia. Deixar a moradia da gente para poder acudir e a gente ficar no tempo. Em Ouro Preto, a remoção abrange oito domicílios com cerca de 25 residentes permanentes na área rural da cidade, a aproximadamente 15 quilômetros da localidade de Engenheiro Correia. Para atender a população, a Vale afirmou que vai disponibilizar pontos de atendimentos específicos para cada cidade e que vai prestar toda a assistência e apoio necessários às pessoas, disponibilizando hospedagem, alimentação, transporte e medicamentos, além de uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais e médicos. Também será disponibilizado abrigo para animais. Por meio de nota, a empresa ressaltou que não houve alteração nos parâmetros geotécnicos de nenhuma das estruturas, mas que se trata de uma medida preventiva para garantir a segurança de todos, enquanto são realizadas as primeiras atividades de descaracterização das barragens à montante, visando a aceleração dos projetos. E por causa de toda essa situação em Ouro Preto, a Justiça de Minas determinou hoje medidas emergenciais para garantir a segurança da população de Itabirito em caso de rompimento das barragens de Forquilha 1, 2 e 3, já que a lama de rejeitos pode atingir a cidade. Em 72 horas, a Vale terá que providenciar a fixação de rotas de fuga e de pontos de encontro, implantar sinalização e sistema de alerta, definir estratégias para evacuação e resgate da população e realizar o cadastramento de edificações na área de impacto. Entre as obrigações, a mineradora terá sete dias para providenciar a realização de simulados para que a população comece a ser treinada sobre as condutas em caso de rompimento. Foi fixada ainda uma multa de R$ 1 milhão por dia de atraso em caso de descumprimento dessas determinações. Procurada pela nossa produção, a Vale informou que ainda não tomou conhecimento dessa decisão. E ao contrário do que ocorreu na noite do último sábado, hoje os moradores de Ouro Preto e de Nova Lima foram avisados sobre a necessidade de saírem das casas antes mesmo do toque das sirenes. Os moradores foram levados para três hotéis na região e também aqui na capital e não tem previsão para retornar. As famílias que saíram de casa estavam nas chamadas zonas de autossalvamento, localizadas a no máximo 10 quilômetros ou a 30 minutos das barragens e foram realocadas de forma preventiva, por medida de segurança. Ela foi adotada para não acontecer uma ação imediata de sirene e as pessoas saírem de forma desorientada, para que a pessoa tenha tempo de retirar documentos pessoais, medicamentos, roupas, veículos. No dia 29 de janeiro, quatro dias após o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, a Vale anunciou o descomissionamento de todas as suas 10 barragens a montante. A desabilitação da barragem de Vargem Grande, do complexo que engloba as barragens de Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3 e Grupo, elevou o risco de rompimento de 1 para 2. Elas necessitam de uma atenção para esse descomissionamento. Para essa atenção nessas barragens, elevou-se de nível 1 ao nível 2. Para que isso aconteça de forma segura, a necessidade de você evacuar essas pessoas que podem ter algum tipo de dano, principalmente a sua vida, caso ocorra algum rompimento de barragem. Ao contrário do que ocorreu em Macacos, onde os moradores só deixaram as casas após o acionamento das sirenes, durante a manhã e a tarde de hoje, os moradores das regiões evacuadas em Nova Lima e Ouro Preto foram avisados sobre a necessidade de deixarem as residências. Todo o trabalho foi acompanhado pela Polícia Militar. A retirada dessas pessoas, muitas das vezes o exercício do poder de polícia, do convencimento perpassa pela ação da Polícia Militar. É uma tarefa importante que a Polícia Militar tem coordenado, fazendo com que nós não tenhamos qualquer risco. Os moradores de Macacos na Grande BH fizeram uma manifestação hoje em frente à sede da Vale, no distrito. A população cobrou informações da mineradora e quer saber quando as dezenas de famílias vão poder voltar para casa. A Associação de Moradores tenta resolver, junto à Prefeitura da cidade, os impactos da evacuação no comércio e no turismo. As vias públicas de acesso à comunidade seguem fechadas. E o governo de Minas negou ontem que a contaminação de bombeiros que atuam ali nas buscas pelos desaparecidos na tragédia da Vale, em Brumadinho, que tenham sido contaminados. Até o momento, três amostras de sangue apresentaram alterações nos parâmetros de alumínio e presença de cobre. Segundo dados fornecidos hoje pela Fundação Ezequiel Dias, as alterações nos exames não significam intoxicação. O Estado garante que os profissionais utilizam equipamentos de segurança e que passam por exames periódicos para evitar doenças que podem ter origem na lama que escorreu da barragem da Mina do Córrego do Feijão e que, após o fim do contato com a lama, os níveis de metais no organismo devem voltar ao normal. Desde que as sirenes da barragem Mar Azul tocaram em Macacos, distrito de Nova Lima, aqui na Grande BH, que a vida dos moradores mudou drasticamente. O local que sempre viveu do turismo está deserto. Viver sob a ameaça do possível rompimento de uma barragem de rejeitos de minério afastou os consumidores. Bares, restaurantes e pousadas estão fechados e com reservas canceladas. Acomodações vazias, áreas de lazer sem ninguém. Um mês para cá que eu já estou observando um movimento bem menor, quase zero, e agora foi a bomba mesmo que explodiu, que agora ninguém vem mais. A situação de donos de pousadas e restaurantes em Macacos, distrito de Nova Lima, é essa. Assim como o Valmir, que tem seis quartos em seu estabelecimento e todos haviam sido alugados para o carnaval, Marcos também perdeu todos os seus hóspedes para a data festiva. Praticamente todos cancelaram e pediram o dinheiro de volta após a sirene ter alertado sobre o risco de rompimento de mais uma barragem da Vale. Não será desta vez que os novos chalés serão inaugurados. Hoje o telefone não toca, quando o telefone toca é desistência. Os custos estão aí, nós temos também funcionários que realmente vai ter que ter um corte aí até de 90% também. A situação do Marcos ainda é melhor do que a do Valmir, já que a Vale acabou realocando alguns desabrigados na pousada dele. Como dona Andresa de Jesus, aqui ela e a família tem todo o conforto e boa alimentação, mas não é o que eles queriam. Por mais que a pousada seja boa, boa mesmo é a casa da gente. Pode ser mais simples que for, mas é bom mesmo o lugar da gente. Segundo os proprietários de pousadas, a Vale ainda não procurou ninguém para falar sobre o prejuízo que o turismo vem sofrendo desde o último sábado. O presidente do Sinditur, Sindicato das Empresas de Turismo de Minas Gerais, acredita que o impacto causado pelo alerta da barragem foi grande demais e vai demorar para a vida e os negócios voltarem ao normal na região. Tudo que se investiu em macacos agora está perdido por enquanto. Lógico, não perdemos nada físico, mas a propaganda é a alma do negócio. A Agência Nacional de Mineração publicou ontem no Diário Oficial da União que todas as 84 barragens alteadas à montante terão que ser desativadas, descomissionadas ou descaracterizadas até agosto de 2021. É o caso da barragem situada em macacos. Enquanto nada for feito, pessoas como Marcos e Valmir terão que aprender a conviver com a nova realidade. Para voltar à vida normal, a Vale teria que resolver a situação das barragens, as pessoas sentirem segurança para voltar. Eu estou aqui há 27 anos já, quer dizer, lutando, é uma vida inteira, batalhando por esse empreendimento, né? E agora, de uma hora para outra, eu me vejo aqui numa situação que não tem saída. E nas outras notícias do dia, assaltantes mantiveram o gerente de banco refém por várias horas aqui em Belo Horizonte. Imagens que acabam de chegar mostram um momento em que a polícia encontra os reféns dentro de um cativeiro. Um suspeito também foi encontrado no local. Segundo a PM, o gerente foi abordado na noite de ontem em casa e o cárcere se manteve dentro da agência que fica no bairro Arão Reis, na região norte de BH, hoje de manhã. A agência fica na avenida Valdomiro Lobo, uma das mais movimentadas ali na região. O local foi cercado por policiais civis e militares que negociaram a rendição dos suspeitos. E a seguir, Polícia Federal desarticula uma quadrilha que extraía pedras decorativas do Parque Nacional da Serra da Canastra. E não se esqueça que estamos transmitindo ao vivo pelo facebook.com.br tvbandeminas. O Supremo Tribunal Federal desbloqueou ontem 612 milhões de reais das contas do Tesouro de Minas. A ação foi movida pela Advocacia Geral do Estado, que já teve sucesso em mais dois desbloqueios obtidos neste ano. Os recursos foram congelados por causa de contratos de empréstimo entre o Estado e o Banco do Brasil. E chegou aquele momento de termos a nossa resenha semanal sobre política com o comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Então vamos lá, que são muitos assuntos e o primeiro deles é o seguinte. O texto da reforma da Previdência foi entregue hoje pelo presidente Jair Bolsonaro do PSL ao Congresso. E entre as propostas está aí a aposentadoria de mulheres com idade mínima de 62 anos e dos homens aos 65 e ainda o aumento da alíquota de contribuição para 14%. Haverá uma fase de ajuste de 12 anos. Orion, o governador Romeu Zeme esteve lá em Brasília hoje acompanhando toda essa movimentação. E ele já disse aqui para nós, aqui no jornal, que mediante essa decisão da reforma da Previdência Nacional, que ele vai adotar os mesmos critérios aqui. E a minha pergunta para você, precisaria passar pela Assembleia de qualquer forma? Sim, mas é preciso passar pela Assembleia Legislativa e, no caso dos municípios, pelas câmaras de vereadores. Então, quem tiver regime próprio terá que criar em dois anos o Fundo de Previdência Cumprimentar. E aqueles que estiverem com déficit na Previdência terão que, em 180 dias, aumentar a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores até 14%. Caso não seja o suficiente, podem criar até alíquotas adicionais. Os governadores estão apoiando a reforma, mas estão reclamando mais diálogo para suas reivindicações junto ao governo federal. Além da reforma da Previdência, eles querem também renegociação de suas dívidas junto à União. Isto aí é uma coisa difícil, mas que todo mundo aguarda com ansiedade. Outro destaque. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas suspendeu ontem o processo de prestação de contas de 2018 da candidata a deputada estadual pelo PSL, Cleozenir Barbosa. Ela denunciou ao Ministério Público Eleitoral que o partido estaria usando candidaturas laranja para desviar recursos do fundo eleitoral a partir de candidaturas de mulheres dentro daquela cota de 30% que os partidos têm que cumprir. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a candidata teria dito que o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, que era o presidente estadual da sigla na época das eleições, sabia dos desvios e que parte do dinheiro destinado à candidatura dela e de mais três mulheres teria sido aí devolvido ao partido. Nós entramos em contato com o PSL e com a assessoria do ministro, Marcelo Álvaro Antônio, mas ainda não tivemos retorno. Oriol, explica para a gente como é que era feito esse desvio de verba e caso comprovado, né, essa quantidade de desvios, que tipo de consequência pode gerar? Olha, pode custar o cargo de ministro como já aconteceu com o Gustavo Bebiano na Secretaria-Geral da Presidência. Do ponto de vista eleitoral, pode haver cassação do mandato com devolução do dinheiro público. O esquema funcionava mais ou menos assim, Inácia. O assessor do ministro ligava para a candidata, conforme ela mesma denunciou, pedindo que ele arrepassasse parte do fundo eleitoral, que é dinheiro público, para uma gráfica de fachada, que não existia. Assim, lavava-se o dinheiro público com a destinação não definida, privada, ou seja, a apropriação indébita, que pode ter também efeitos criminais. E a gente vai seguir acompanhando as gráficas sempre na parada, né, quando o assunto é desvio de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Pois é. Na semana passada, gente, nós antecipamos aqui aquela situação de uma saia justa danada entre o secretário de Estado Interino da Saúde, o José Fará, depois que vazou aí um áudio dele falando que o governador Romeu Zema não tinha aí capacidade para fazer a gestão do Estado e dissemos que seria inevitável a demissão dele. Fará explicou que o áudio era de antes dele conhecer Zema e que estando no governo mudou de opinião, porém o mal-estar ficou. Na semana passada, o novo secretário de Estado de Saúde foi anunciado, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, de Juiz de Fora. E em seguida foi exonerado o Interino. O ex-delegado Fará, por motivos pessoais, segundo o governo do Estado. Oriol, você acabou de citar o Bebiana e a gente está vendo essa história de vazamento de áudio aqui em Minas. Quer dizer, tem que tomar cuidado com o WhatsApp. Os políticos é uma ferramenta que pode construir e destruir, né? É um estrago muito grande, né? Porque o ex-delegado perdeu o cargo, porque falou demais, ainda que tenha sido na época em que ele era do campo, que ele era adversário ao Romeu Zema. Mas essas viradas que só a velha política explica, ele virou aliado depois que o PSDB do deputado federal Aécio Neves também virou aliado. Com essa confusão toda aí, Romeu Zema aproveitou para ceder aí aos apelos a pressão política do seu partido novo e colocou na Secretaria de Saúde dois candidatos derrotados a deputado federal. Um no comando da pasta e outro na chefia de gabinete. Agora falta definir apenas o secretário adjunto. Tá certo. Nosso último assunto hoje é o seguinte. Entrou em vigor ontem na Assembleia Legislativa um procedimento que soa aí muito absurdo em tempos de busca por mais transparência das instituições públicas. A partir de agora, os jornalistas não poderão mais entrar ali na antessala do plenário, lugar tradicional de entrevistas. Os jornalistas passarão a ter que se credenciar para usar a sala de imprensa no andar acima do plenário. Por meio de nota, o Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais diz que considera a decisão antidemocrática e desrespeitosa. E eu vou emendar aqui um outro assunto para o Orion comentar, que é o fato de que até agora os deputados estaduais não terem aberto aqui em Minas a CPI da mineração. Orion, a Assembleia está indo na contramão aí da transparência com duas situações muito ruins. Em ambos os casos, Inácio. Primeiro, ao dificultar a liberdade da imprensa e de imprensa. É medo da informação? É falta de transparência? Sim. No segundo caso, ainda é mais grave, porque a Assembleia Legislativa está aqui a 40 quilômetros da tragédia de Brumadinho e até hoje, quase 30 dias depois, não abriu a investigação. Brasília, que está aqui a cerca de 700 quilômetros daqui, já tem duas CPIs e o circo está pegando fogo. Tudo indica que eles estão seguindo aí uma orientação política do governo de tratar a tragédia que matou mais de 300 pessoas como um incidente. Mas não é o que pensa o Ministério Público. Tá certo. Por hoje é isso, Orion. Semana que vem tem mais. Obrigada. Prazer. Boa noite. Gente, e hoje a Assembleia de Minas, por falar nela, aprovou em regime de urgência o projeto de lei sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens aqui no Estado. Amanhã de manhã, a Comissão de Administração Pública se reunirá para uma audiência pública. Pelo menos 30 pessoas foram presas hoje durante a operação da Polícia Federal para desarticular uma quadrilha suspeita de extração ilegal de quartizito. As pedras eram extraídas do Parque Nacional da Serra da Canastra, onde ficam as nascentes do Rio São Francisco. 160 mandados foram cumpridos pela Polícia Federal em Minas e São Paulo e, entre eles, 73 mandados são de prisão. Até o momento, foram identificados nove locais de extração de quartizito dentro do parque, que alguns deles com mais de dois quilômetros de extensão, que provocam grande degradação ambiental. Segundo a Polícia Federal, menos de 20% das pedras extraídas eram aproveitadas e o restante era descartado em rios e até no Lago de Furnas. A Polícia Federal explicou que há cerca de 15 anos essas extrações ilegais vinham ocorrendo no Parque Nacional da Serra da Canastra, mas que, como o local é muito grande e a articulação da quadrilha era muito boa, quando os agentes chegavam perto, todos já haviam fugido, porque olheiros avisavam os criminosos. Seis caminhões já foram apreendidos, além de maquinários e pedras. Existia um pessoal que era responsável por extrair essas pedras da serra. Eles tinham bancos, cada um tinha um pedaço ali, onde ele extraía a pedra com utilização de explosivo e maquinário, e, posteriormente, de forma artesanal. Através de contato com negociadores, eles já tinham os donos de depósito que recebiam essas pedras. Então, essas pedras eram transportadas ilegalmente, normalmente à noite ou final de semana, para fugir da fiscalização. E essas pedras, depois, nos depósitos, eram beneficiadas e revendidas para várias partes do país. Várias dessas pessoas que nós identificamos já tinham passagem, inclusive com trânsito injulgado, já foram autuadas várias vezes pelo ICMBio e, também, durante essa investigação, durante o monitoramento, a gente viu o seguinte, havia uma fiscalização, eles tomavam conhecimento, ficavam em casa aguardando. Assim que a fiscalização ia embora, eles retornavam e continuavam com a atividade. Veja a seguir, a Vale terá que pagar auxílio emergencial a todos os atingidos que estiverem até um quilômetro do leito do rio Paropeba em toda a sua extensão. Subiu para 171 o número de mortos na tragédia de Brumadinho. 139 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Defesa Civil. Hoje, representantes da Vale participaram da quarta reunião do Acordo Extrajudicial de Medidas Emergenciais. Ficou acertado o pagamento do auxílio emergencial a todas as pessoas que estiverem a até um quilômetro do leito do rio Paropeba em toda a sua extensão. Mas ainda não há uma data estabelecida para o início dos pagamentos. A Vale também terá que ressarcir o Estado por todo o trabalho de buscas. Na frente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, faixas e cartazes pedindo justiça aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Porque hoje a gente sabe da dificuldade que é de morar naquele lugar, das poluição, quando a lama secar, os malefícios que vai trazer futuramente para a gente. O protesto do movimento dos atingidos por barragens foi realizado durante a quarta audiência de reconciliação entre instituições de justiça e a Vale, para adequar as obrigações emergenciais da mineradora, propostas em um termo de ajuste preliminar. São mais de 40 itens que precisam ser cumpridos. Moradores de Brumadinho, que vieram acompanhar a audiência, não tiveram acesso. Para a gente que é vítima, não está podendo participar do processo, que justiça é essa? Que os mais oprimidos não têm voz ativa? Eu queria saber, é uma resposta mesmo, daqui do TJ, por que eu não posso entrar, entendeu? Porque meu irmão era tudo para mim, ele não era só o meu irmão. Eu não estou falando só pelo meu irmão, estou falando por todas as vítimas dessa tragédia, entendeu? Que são inúmeras. Tem que cortar isso aí, gente. Isso aí está virando o que? Manobra, vai terminar igual a Mariana. Um dos itens mais discutidos na audiência, que começou por volta das duas da tarde, é o repasse de auxílio mensal às vítimas, já que muitas pessoas estão sem trabalho, sem renda fixa, por causa do rompimento da barragem. A Vale fez doações, mas a gente entende que, assim, somente essas doações, elas não são suficientes, né? As pessoas necessitam de um auxílio que permita a elas continuar nesse momento. Várias pessoas perderam renda, várias pessoas foram impactadas em razão não só da perda do domicílio, da perda de parentes, mas principalmente em razão da perda da renda que elas tinham. A mineradora já cumpriu um dos itens do termo de acordo. Repassou ao governo estadual 13 milhões e meio de reais, referente aos gastos com resgates. 171 mortes foram confirmadas e 139 pessoas estão desaparecidas. Os bombeiros continuam as buscas. Grandes frentes de trabalho atuam com o auxílio de máquinas, como retroescavadeiras e de cães farejadores. E antes do Tiau, uma última notícia. O Atlético entra em campo daqui a pouco às 21h30 em Montevidéu, no Uruguai, pela Libertadores. Se passar pelo Defensor, o Galo vai garantir uma vaga na fase de grupos da competição. Amanhã, a gente fala da partida aqui no Jornal. Eu fico por aqui com as notícias de Minas. Agradeço a sua atenção, mas amanhã te espero de novo com mais destaques. Combinado? Boa noite e até lá.